Estamos aqui na Cachaçaria do Morro, aqui no pagode de mesa. O rapaziada entrou o rapaziada que curtiu o pagode aí. Rapaziada da freguesia do Morro. Agora o palco ícone do samba. Renan, Renan, vai para dentro as porra. Vai para trás dele, vai para trás dele. Peraí, deitão, eitão. Renan, Renan, você chega, pô, chega aqui. É uma parceira aqui. Está filmado, está filmado. É o seguinte, vamos para a internet, YouTube. Quem nos conhece, grande parceiro, Renan Dane, Miguel de Pagode, tem muita história para contar. Conta aí, Renan Dane, os pagode. Minha história agora é só um chapéuzinho vermelho. Conta a história. É o seguinte, quem curtiu o Biddy Night, fala aí você. Você quer contar a história, Biddy Night? Biddy Night acabou, está acabando tudo. É, olha só. Olha, se quiser compre o programa aí, da melhor qualidade. Pagode de mesa, Biddy Night. Miguel, fala aí, Biddy Night. É, eu quero mandar lembranças para os meus parceiros. Aí, Luizinho, Rodrigo, Marquinhos, Leandro. Tem um focaça. Melhor pagode de mesa, São Paulo. Não era. Reinaldão no banjo. Não, para. Falou, Reinaldão. Estou humilde, estou humilde. Eu sou um aprendiz, né? Falou, Reinaldão, estamos juntos. Falou, Reinaldão.